Música Bom, o programa Conexão de hoje está acompanhando justamente um dos projetos mais bacanas aqui do município Tocado em parceria com a Secretaria de Assistência Social com as escolas municipais aqui de Itapes Nós estamos neste momento aqui na Escola Vicentina acompanhando o projeto Hortas Comunitárias No momento em que as crianças, após realizarem a plantação, hoje estão participando da colheita aqui da alface Tendo todo esse contato com a terra, tendo todo esse envolvimento também com uma alimentação mais saudável Com a importância aqui, Cláudio, de um projeto como esse, deles já na manhã de segunda-feira Realizarem a colheita, participarem e ter esse envolvimento aqui com o projeto Hortas Comunitárias Eu acho que é um trabalho que muda a alimentação, as crianças se conscientizam o quanto é importante a verdura estar na mesa Também as nossas composteiras Essa horta aqui foi o nosso projeto piloto aqui que nós começamos há quatro anos atrás Com as Hortas Comunitárias ao apoio da Escola Vicentina Eu acho que não importa se é do estado ou se é do município O importante é nossas crianças estarem nos projetos Quem dera que a gente tivesse perna para fazer Hortas Comunitárias no nosso município todo Porque a gente está trabalhando também com as composteiras Onde as crianças podem trazer o resíduo orgânico da casa E com isso também já favorece com que a gente coloque na horta um adubo orgânico E as crianças também, e a escola, o que ela produz aqui na escola também vai para essa composteira Então a gente trabalha a conscientização das composteiras A gente muda a conscientização dos alunos também com a alimentação deles Eles pegam o gosto também de trabalhar na terra, de plantar e colher Bom Maristela, hoje aqui na Escola Vicentina a gente está acompanhando a colheita da alface Mas também tem um projeto muito bacana que é sobre o tomate E sobre o investimento que vocês fizeram aqui na escola também com uma estufa Aprimorando ainda mais esse projeto de envolvimento com a plantação E também com a terra das crianças O ano passado nós ganhamos uma verba, veio uma verba do estado Daí eu investi numa estufa e numa cisterna Onde a gente plantou tomates, alface e chegou a colher 14 quilos de tomates Daí nós congelamos, colhemos mais no verão Congelamos e foi usado na alimentação escolar deles Agora no início do ano Então foi uma coisa muito importante E a gente está fazendo de novo a plantação Já plantamos agora no momento 24 pés de tomate Onde bem cuidados eles vão dar bons quilos de tomates E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri